A melhor venta sonora do teu dia, na antena de Alvinha, que há uma abertura de mais uma hora para esta viagem de quinta-feira, dia 23 de maio, com este What If This Is All The Love You Ever Get, é o som do Snow Patrol, estava prometido então para o arranque desta viagem de quinta-feira. E agora está na altura de aromatizarmos o nosso ambiente. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Ora, ora, está na altura de conferirmos então o nosso Minuto Aromático. Na semana passada esclarecemos algumas dúvidas sobre os cuidados a terem então com as ervas aromáticas, contudo, e como ainda ficaram muitas dúvidas então pendentes, vamos continuar este tema. Muito bom dia, Cristina. Obrigado por marcar presença uma vez mais nas manhãs. Também me lembro uma das dúvidas que ficou por responder e, enfim, é se podemos mudar as plantas aromáticas para um vaso maior. Bom dia, Rui. Sim, essa ficou por responder. Então os nossos vasos são uns vasos pequeninos, mesmo próprios para as pessoas terem dentro de casa e para usarem diretamente nos cozinhados, que é a forma mais fresca de utilização. Mas se quiserem podem mudar, transplantar destes vasos pequenos para vasos maiores. Convém a ser em vasos que tenham furos embaixo, de modo a regar pela raiz, como nós falámos na semana passada. Ou então, outra solução é mudarem diretamente para a terra, mas aí só aconselho aquelas ervas mais resistentes, como o caso da salsa ou do alecrim. Mas se transplantarmos para a terra, já não vamos conseguir regar a respectiva planta pela raiz, não é? Sim, correto. Nesse caso, teremos que regar na terra e tentar não umidificar muitas folhas. E no caso de se colocar em vasos maiores, posso misturar várias variedades no mesmo vaso? Não é aconselhável, porque cada variedade tem necessidades de rega diferentes e depois cada uma também tem crescimentos diferentes. Mas cresce mais rápido do que outras, por isso não aconselhamos. Muito bem. E como é que devemos cortar as nossas plantas? Nunca sei muito bem, ao certo, como é que devemos fazer em relação a este tema. Então, devemos cortar as plantas sempre por cima. Eu posso aqui exemplificar. Devemos cortá-las sempre por cima. Podemos cortar com a mão, com a tesoura ou com a faca. É irrelevante. Só existe uma exceção, que é o cebolinho. É a única erva aromática que nós devemos cortar mais por baixo. E aí elas vão voltando a crescer. Não devemos cortar por cima. É a única exceção. Todas as outras devemos cortar por cima para voltarem a nascer novos rebentos. Claro, se chegarmos aqui e cortarmos quase toda a folhagem do vaso, vai ser quase impossível ela voltar a crescer. Mas se formos cortando e utilizando de vez em quando, sim, elas vão voltando a crescer. Estou a ver que com os cuidados certos conseguimos utilizar o mesmo vaso variedíssimas vezes, não é? Sim. Sabes, eu gosto muito de plantas aromáticas, mas a minha preferida é o manjericão, tenho que dizer. Vou tentar ter um em casa, outra vez. Olha, se estás com sorte, porque tenho aqui um manjericão e... Já ganhei o dia. E pode ficar para ti para experimentares. E acho que é um excelente tema para a próxima semana. Falamos um bocadinho sobre o manjericão. Por nós, perfeito. Fica então aqui já registrado e para a próxima semana vamos ficar a conhecer um pouco mais acerca do manjericão. Os culinários, por exemplo, benefícios saudáveis, algumas dicas, não é? Sim, sim, correto. Fica combinado então. E aproveito também para avisar que a partir de amanhã as aromáticas vivas vão estar no Jardim Público de Viana do Castelo, na Viana, Florida. Por isso são todos convidados a passar lá. É uma ótima sugestão para termos contato com estas plantas que semanalmente então aqui vamos ajudando a compreender e também a tratar. Fica então essa boa notícia e fica o convite para passarmos por lá. Eu próprio vou passar por lá também. Já o Minuto Aromático volta daqui a uma semana, por isso Cristina, se não for antes, até à próxima semana. Até para a semana. Muito obrigado então. Com a Cristina Oliveira, da Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha, o Minuto Aromático regressa na próxima semana. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas. O mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas. Produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos num supermercado perto de si. Minuto Aromático. A não perder depois também um podcast mais tarde através das plataformas digitais, nas redes sociais e também em radioaltominho.pt. Estamos com 20 minutos depois do sinal das nove. Todo mundo para a esquerda. É todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita para lá ganhar energia positiva nesta manhã mais cinzenta de quinta-feira no litoral norte do país. Quem o diz é a Mastic Soul. Tô na moda na companhia de Los Manitos e também de Tim Strada. Boa viagem. Me quer, agora é só pra elas. Mexe o bumbum. Bum, 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 bum.